As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Palavras sobre como abordar a verdade e Deus Trecho Quais eram as características da humanidade de Noé, Abraão e Jó, conforme a Bíblia registra no Antigo Testamento? Que características da humanidade normal eles tinham que agradavam a Deus? Eles eram especialmente dotados de consciência e razão. Está totalmente correto. Jó viveu até uma idade bastante avançada, sem que Deus falasse com ele ou aparecesse para ele pessoalmente, mas conseguia entender e sentir tudo o que Deus fazia. No fim, ele resumiu o seu conhecimento de Deus nas seguintes palavras. Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. O que essas palavras significam? Significam que Jeová é Deus, ele é o Criador, ele é o meu Deus. E quando ele fala, mesmo que eu entenda apenas metade do que ele diz, devo ouvir e seguir isso à risca. Deus só considerou Jó aceitável quando o conhecimento dele sobre Deus chegou a esse nível. Jó teve essas experiências e compreensões e foi também capaz de aceitar e se submeter às provações que Deus lhe impôs. Tudo isso foi alcançado com base no fato de que ele tinha a consciência e a razão da humanidade normal. Não importava se ele tinha visto Deus, o que Deus tinha feito com ele, nem se Deus o havia provado ou aparecido para ele, ele sempre acreditou. No livro de Jó está registrado que os filhos dele muitas vezes davam banquetes e Jó nunca participava, mas orava e oferecia holocaustos por eles. O fato de que Jó fazia isso com frequência prova que ele sabia em seu coração que Deus detesta a indulgência da humanidade em comer, beber, se divertir e viver de banquetes. Em seu coração, Jó entendia que essa era a verdade e, embora não tivesse ouvido isso diretamente de Deus, sabia que era o que ele desejava. Jó sabia o que Deus desejava, por isso foi capaz de ouvi-lo e submeter-se a ele, mantendo-se fiel a isso em todos os momentos e nunca participou das atividades de comer, beber e festejar. Será que Jó entendia a verdade? Ele não entendia. Ele foi capaz de fazer isso porque tinha a consciência e a razão da humanidade normal. Além da consciência e da razão, o mais importante era que ele tinha a fé verdadeira em Deus. Ele reconheceu, do fundo do coração, que Deus é o Criador e que o que o Criador diz é a vontade de Deus. Nos termos atuais, essa é a verdade, a mais alta instrução e aquilo a que o homem deve obedecer. Independentemente de o homem conseguir ou não entender o que Deus quer dizer ou entender apenas algumas de suas palavras, o homem deve aceitá-las e obedecê-las. Essa é exatamente a razão que o homem deve possuir. Quando ele possui essa razão, é muito mais fácil para ele obedecer a palavra de Deus, colocá-la em prática e submeter-se a ela. Assim, não haverá qualquer dificuldade, qualquer sofrimento e, certamente, nenhum obstáculo, seja qual for. Será que Jó entendia muito da verdade? Ele conhecia Deus? Ele tinha conhecimento do ser e das posses de Deus ou de seu caráter essência? Comparado às pessoas de hoje, ele não o conhecia e o entendia muito pouco. Entretanto, Jó tinha a qualidade de colocar em prática tudo o que entendia. Quando entendia uma coisa, ele obedecia e agia de acordo com ela. Esse era o aspecto mais nobre de sua humanidade e também o que as pessoas mais menosprezavam. As pessoas pensam, Jó não se absteve simplesmente dos banquetes? Ele não oferecia sempre holocaustos a Deus? Em termos atuais, ele não se absteve simplesmente de se entregar aos confortos da carne? Trata-se apenas de uma questão superficial, mas se você olhar por trás dessas ações, para a humanidade, o caráter essência pessoal de Jó entenderá que não é uma questão simples, nem tão fácil de se alcançar. Para uma pessoa normal, seria fácil abster-se de fazer banquetes para economizar dinheiro. Jó, no entanto, era um homem rico naquela época. Que homem rico escolheria não dar banquetes? Por quê? Então, Jó pôde se abster dos banquetes. Ele sabia que Deus detestava banquetes. Ele era capaz de temer a Deus e evitar o mal. É isso mesmo. O que especificamente Jó praticou ao temer a Deus e evitar o mal? Como sabia que todas as coisas que Deus detestava eram más, ele obedeceu a palavra de Deus e não fez nada que ele detestava. Ele não faria essas coisas em hipótese alguma. Não importava o que lhe dissessem. É isso o que significa temer a Deus e evitar o mal. Por que Jó foi capaz de temer a Deus e evitar o mal? O que havia em seu coração? Como ele foi capaz de não cometer esses atos malignos? Ele tinha um coração temente a Deus. O que significa ter um coração temente a Deus? Significa que, em seu coração, ele temia a Deus, podia honrar Deus como grandioso e que havia um lugar para Ele. Ele não receava que Deus visse isso, nem que ficasse zangado. Em vez disso, em seu coração, ele honrava a Deus como grandioso, estava disposto a satisfazê-Lo e a se apegar às Suas palavras. Por isso, ele foi capaz de temer a Deus e evitar o mal. Todas as pessoas hoje podem dizer a frase temer a Deus e evitar o mal, mas elas não sabem como Jó conseguiu fazer isso. Na verdade, para Jó, temer a Deus e evitar o mal era o aspecto mais básico e importante de crer em Deus. Por isso, ele foi capaz de se apegar a essas palavras como se fossem um mandamento. Ele ouvia as palavras de Deus porque, em seu coração, honrava a Deus como grandioso. As palavras de Deus podiam parecer normais aos olhos do homem, mas mesmo que fossem apenas palavras comuns, no coração de Jó, eram as palavras do Deus Supremo. Eram as palavras mais grandiosas e importantes. Mesmo que sejam palavras que as pessoas menosprezam, contanto que sejam palavras de Deus, as pessoas devem observá-las, mesmo que sejam ridicularizadas ou caluniadas por isso. Mesmo que encontrem dificuldades ou sejam perseguidas, as pessoas devem se apegar às suas palavras até o fim. Não podem desistir delas. É isso o que significa temer a Deus. Você deve se apegar a cada palavra que Deus ordena ao homem. Se você não conhece as coisas que Deus proíbe ou detesta, não tem problema, mas se as conhece, então deve abster-se totalmente de fazê-las. Você deve ser capaz de permanecer firme, mesmo que sua família o abandone, que os não-crentes o ridicularizem ou que as pessoas próximas a você o escarneçam e zombem de você. Por que você precisa se manter firme? Qual é o seu ponto de partida? Quais são seus princípios? É que devo me apegar às palavras de Deus e agir de acordo com seus desejos. O que for agradável a Deus, eu farei resolutamente, e o que ele achar detestável, decididamente abandonarei. Se eu não conhecer a intenção de Deus, tudo bem, mas se eu a conhecer e a entender, ouvirei e me submeterei às suas palavras com resolução. Ninguém será capaz de me impedir, e eu não hesitarei mesmo que o mundo acabe. É isso o que significa temer a Deus e evitar o mal. Ter o coração temente a Deus é o pré-requisito para que as pessoas sejam capazes de evitar o mal. Como se desenvolve um coração temente a Deus? Honrando Deus como grandioso. O que significa honrar Deus como grandioso? Significa saber que Deus tem soberania sobre todas as coisas e seu coração teme a Deus. Graças a isso, elas são capazes de avaliar qualquer situação com base nas palavras de Deus e usá-las como padrão e critério. É isso o que significa honrar Deus como grandioso. Em termos simples, honrar Deus como grandioso é ter Deus no coração, ter o coração voltado para Deus, não se esquecer de si mesmo nas coisas que faz e não tentar agir por conta própria, mas deixar que Deus assuma o controle. Em tudo, você pensa, creio em Deus e sigo a Deus. Sou apenas um pequeno ser criado que Deus escolheu. Devo abandonar as visões, recomendações e decisões que vêm de minha própria vontade e deixar Deus ser o meu mestre. Deus é meu Senhor, minha rocha e a luz brilhante que guia meu caminho em tudo o que faço. Devo fazer as coisas de acordo com as palavras e os desejos de Deus e não me colocar em primeiro lugar. Isso é o que significa ter Deus no coração. Quando você quiser fazer algo, não haja por impulso nem com imprudência. Primeiro pense no que dizem as palavras de Deus, se Deus detestaria suas ações e se suas ações estão de acordo com as intenções dele. Primeiro, pergunte, pense e pondere em seu coração. Não seja imprudente. Ser imprudente é ser impulsivo, agir de cabeça quente e segundo a vontade do homem. Se você é sempre imprudente e impulsivo, é sinal de que Deus não está em seu coração. Então, quando você diz que honra Deus como grandioso, essas não são palavras vazias? Onde está sua realidade? Você não tem realidade, não pode honrar Deus como grandioso. Você age como se fosse o senhor da casa em todas as questões, fazendo tudo de acordo com a própria vontade. Então, não é absurdo dizer que tem um coração temente a Deus? Você está enganando as pessoas com essas palavras. Se uma pessoa tem um coração temente a Deus, como isso realmente se manifesta? Honrando Deus como grandioso. A manifestação concreta de honrar Deus como grandioso é que Deus ocupa um lugar no coração delas. O primeiro lugar, elas permitem, no coração, que Deus seja seu mestre e tenha autoridade. Quando acontece alguma coisa, elas têm um coração submisso a Deus. Elas não são imprudentes nem impulsivas e não agem impetuosamente. Ao contrário, são capazes de enfrentar a situação com calma e se aquietar diante de Deus para buscar as verdades princípios. Se você faz as coisas de acordo com a palavra de Deus ou com a própria vontade e se deixa sua própria vontade ou a palavra de Deus assumir o controle, tudo depende de ter Deus em seu coração. Você diz que tem Deus no coração, mas quando alguma coisa acontece, age cegamente, permitindo que você mesmo tenha a palavra final e deixa Deus de lado. Essa é a manifestação de um coração que tem Deus nele? Algumas pessoas são capazes de orar a Deus quando algo acontece, mas, depois de orar, continuam ruminando tudo e pensam acho que é isso que devo fazer, acho que é aquilo que devo fazer. Você sempre segue sua própria vontade e não ouve ninguém, por mais que se comuniquem com você. Não é essa a manifestação da falta de um coração temente a Deus? Como você não busca as verdades princípios e não coloca a verdade em prática, quando você diz que honra Deus como grandioso e tem o coração temente a Deus, suas palavras não significam nada. As pessoas que não têm Deus no coração e que são incapazes de honrar Deus como grandioso são aquelas que não têm um coração temente a Deus. As pessoas que são incapazes de buscar a verdade quando algo acontece e que não têm um coração submisso a Deus, são todas aquelas que carecem de consciência e razão. Se realmente tiver consciência e razão, a pessoa será naturalmente capaz de buscar a verdade quando acontecer algo. Ela deve primeiro pensar, eu creio em Deus, vim buscar a salvação de Deus. Como tenho um caráter corrupto, sempre me considero a única autoridade naquilo que faço. Sempre contrario as intenções de Deus. Devo me arrepender. Não posso continuar a me rebelar contra Ele dessa maneira. Preciso aprender a ser submisso a Deus. Devo buscar o que as palavras de Deus dizem e o que são as verdades princípios. São esses os pensamentos e as aspirações que a razão da humanidade normal produz. Esses são os princípios e a atitude que você deve ter ao fazer as coisas. Você tem essa atitude quando possui a razão da humanidade normal. Quando não possui a razão da humanidade normal não tem essa atitude. Portanto, é crucial e muito importante possuir a razão da humanidade normal. Ela está diretamente relacionada ao fato de as pessoas entenderem a verdade e alcançarem a salvação. de salvação. Legenda Adriana Zanotto